Passando agora a fase da sessão ordinária, solicito ao secretário Rogério Timóteo que faça a leitura das emendas das moções. Moções de número 1458 a 1465, congratulo os participantes da primeira edição do show Cantores de Jacarei, evento beneficente realizado no último dia 9 de agosto passado na sala Ariano Suassuna no Educa Mais Jacarei, autoria vereadora Rosa Gaspar. Moções de número 1467, 1471, 1476, 1489, 1503, 1559, parabeniza o atleta jacareiense Antônio Leme, o Tó, pela conquista de duas medalhas de bronze na modalidade bótia, adaptada nos Jogos Panapan Americanos Toronto 2015, autores, vereador Paulinho do Esporte, Ana Lino, Edgar Sasaki, Edinho Guedes, Rosa Gaspar e Antonelli Marmo. Moções de número 1469 e 1504, congratula o Clube Rodoviário de Judô pela conquista de medalha no Campeonato Regional de Judô 2015, disputado no dia 8 de agosto passado no Educa Mais Paraíso, autores, vereador Paulinho do Esporte e vereadora Rosa Gaspar. Moção de número 1470, registra o transcurso do dia do folclore, 22 de agosto, e parabeniza a Fundação Cultural Jacarei, José Maria de Abreu, pela programação comemorativa desenvolvida no corrente mês, autoria vereadora Ana Lino. Moção de número 1475, congratula a poetisa e escritora Salete Granato, pelo lançamento do livro de crônicas intitulado A Bicicleta Azul, o Quartinho e o Coelhão Amarelo, autoria vereador Edgar Sasaki. Moção de número 1477, congratula a doutora Marisa Aparecida Migli, pelo empenho e desenvoltura nos serviços prestados durante a sua permanência com o presidente da 46ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Jacarei, no período 2013 e 2015, autoria vereador Edgar Sasaki. Moção de número 1485, registra o transcurso do dia do economista, 13 de agosto, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumprida as formalidades regimentais, seja constado, na ata dos trabalhos desta sessão, o registro do transcurso do dia do economista, 13 de agosto. Parabenizamos a todos os profissionais da área pelo importante trabalho que realizam, contribuindo para que a relação dos bens produzidos, distribuídos e consumidos aconteça de forma plena e satisfatória para todos. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 1486, registra o transcurso do dia do filósofo, dia 16 de agosto, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 1487, registra o transcurso do dia do artista de teatro, 19 de agosto, autoria vereador Valmir do Meia Lua. Moção de número 1488, registra o transcurso do dia mundial da fotografia, dia 19 de agosto, autoria vereador Valmir do Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumprida as formalidades regimentais, se é constado na ata dos trabalhos desta sessão, registra o transcurso do dia mundial da fotografia, dia 19 de agosto. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 1490, congratula a bailarina Escalete Morena e à coreógrafa Monique Paz, da Academia Monique Paz Estúdio de Dança, pelo brilhantíssimo, pelo brilhantismo da apresentação Jazz in Blues, que rendeu à bailarina o segundo lugar na categoria Jazz Solo Senior Feminino, no festival de dança ocorrido na cidade de Joinville, Santa Catarina. Autoria, vereador Edinho Guedes. Moção de número 1491, congratula a equipe do Viva Espaço Educativo de Saúde, nas pessoas do senhor Raul e a senhorita Neila Souza, pela idealização e pelo trabalho realizado com o parabenizado projeto que busca promover um estilo de vida pleno e feliz. Autoria, vereador Edinho Guedes. Moção de número 1500, congratula a banda Infra Áudio pelo lançamento do CD Instante Infinito, incentivado pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1502, registro transcurso do dia do estagiário, 18 de agosto, com cumprimentos especiais aos estagiários da Câmara Municipal e da TV Câmara Jacareí. Autoria, vereador Maurício Raca. Moção de número 1505, parabeniza o projeto Paulo Graça de Judô pela conquista do título de campeão no Festival de Judô para Iniciantes, disputado no dia 8 de agosto passado, no Educa Mais, Jardim Paraíso. Autoria, vereadora Ros Gaspar. Moções de número 1506 a 1548 e 1558, parabeniza os participantes e organizadores do Jacarei Gospel Festival, evento este realizado entre os dias 10 e 15 de agosto passado. Autores, vereador Fernando da Ótica e Antonelli Marmo. Moção de número 1550, congratula a Liga Jacareiense de Capoeira, bem como a Secretaria de Esporte e Recreação pelo segundo encontro municipal de Capoeira de Jacarei, realizado entre os dias 31 de julho e 3 de agosto do Corrente. Autor, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1551, congratula o clube Amigos do Fusca, na pessoa do presidente doutor Jurim Francisco, pelo oitavo encontro dos Amigos do Fusca, realizado no dia 16 de agosto do Corrente, no Parque da Cidade. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1552, congratula a Fundação Cultural Jacarei, José Maria de Abreu, pela sexta edição da Procissão dos Mortos, realizada no dia 14 de agosto do Corrente. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1562, agradece o restaurante Nova Opção, com cumprimentos extensivos a todos os funcionários, pela audiência e incentivo aos frequentadores do local a assistirem à programação da TV Câmara Jacarei. Autoria, vereador José Francisco. Moção de número 1563, parabeniza o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pela posse dos integrantes, em evento realizado no dia 4 de agosto do Corrente. Autoria, vereador José Francisco. Senhor presidente, não temos mais moções para a sessão. Solicito a secretária Ana Lino que faça a leitura, então, das emendas dos requerimentos dessa sessão. Requerimento 1466, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a poda da árvore existente na rua Padre Juca, em frente ao número 579, no Jardim Didinha deste município. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Requerimento 1478, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a realização de operação Tapa Buracos, no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, no trecho compreendido do viaduto da rodovia Presidente Dutra, a entrada do bairro Santana e do condomínio Recanto dos Pássaros, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1479, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a pintura de faixa para a travessia de pedestres, no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, no trecho entre os bairros Bela Vista 1 e Chacras Reunidas e Garapés, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1480, que seja oficiado a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a construção de passarela no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, na altura da primeira entrada do bairro Chacras Reunidas e Garapés, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1481, que seja oficiada a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando providências quanto à falta de iluminação pública no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, no trecho compreendido do bairro Chacras Reunidas e Garapés, ao conjunto 1º de maio, neste município. O atendimento do solicitado trará muitos benefícios para as pessoas que precisam transitar pelo trecho citado, durante o período noturno. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da concessionária Rota das Bandeiras, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1482, que seja oficiado ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando providências para a construção de uma escola estadual de ensino fundamental e médio no bairro Vila Branca, neste município. A adoção da medida, ora proposta, irá beneficiar muito a população residente na região do bairro Vila Branca, que necessita de uma instituição que ofereça acesso aos níveis fundamental e médio de ensino, tendo em vista que o referido bairro fica distante de outras escolas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1483, que seja oficiado à EDP Bandeirante Energia SA, solicitando a poda da árvore, cujos galhos se encontram entrelaçados à rede elétrica na Rua Rosa Monteiro Lino, em frente ao número 91, no Parque Meia Lua, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1484, que seja oficiado à EDP Bandeirante Energia SA, solicitando a poda da árvore, cujos galhos se encontram entrelaçados à rede elétrica na Rua Deputado Arnaldo Laurindo, em frente ao número 493, no Parque Meia Lua, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1495, que seja oficiado ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando rondas ostensivas no bairro Cidade Jardim, em especial na Rua Henrique de Macedo e região. Os moradores da referida Rua e região têm sofrido muito, devido à presença constante de marginais e usuários de drogas, que se utilizam da localidade para praticar atos ilícitos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desse batalhão de polícia militar, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Maurício Raca. Requerimento 1498. Tem a votação, né, presidente desse? Requerimento 1498. Ouvido e aprovado pelo Igreja o Plenário, cumpridas as formalidades legais, em especial os termos dos artigos 52 e 104, enciso 8, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí, acumulados com o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Jacareí. Seja constituída uma comissão especial de representação destinada a tratar de assunto referente ao encerramento das atividades da indústria Schrader Internacional Brasil Limitada, instalada em nossa cidade. Busca o presente pleito formalizar comissão especial de representação cuja constituição visará, dentre outras providências, tratar o assunto super mencionado junto ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. O que possivelmente se efetivará por meio de reunião com o secretário de Desenvolvimento da Produção, o senhor Carlos Gadelha, em 27 de agosto do Corrente. Tal diálogo será de importância ímpar para a resolução das questões que envolvem o encerramento das atividades da indústria Schrader Internacional Brasil Limitada, em Jacareí. O que poderá afetar a população e, consequentemente, a economia do município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da presidência desta Casa, para a criação da Comissão Especial de Representação. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Esse requerimento será colocado em votação, tendo em vista que nós tivemos aqui uma reunião, acho que a maior parte aqui dos vereadores participaram. E, logicamente, que não há impedimento para que todos participem, mas a gente precisa definir um número de três vereadores, representando aí alguns partidos, para que possa tratar diretamente, caso haja necessidade de alguma incursão aí desse grupo ou de algum representante para tratar do assunto. Então, a gente achou por melhor formar essa comissão. Então, o requerimento 1498 está em votação. Os vereadores forem contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por todos. Só adiantando, a princípio, eu estarei indicando aí o nome da vereadora Ana Lino, pelo PMDB, o vereador Edgar Sazak, pelo DEM, e da vereadora Rose Gaspar, pelo PT. Ok? Requerimento 1553, que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a urgente instalação de postes de iluminação pública na Avenida dos Migrantes, nos trechos compreendidos do número 125 ao número 333 e do número 525 ao número 705, no Parque Meia Lua, neste município. Esclarecemos que a presente solicitação é feita em nome dos moradores que reclamam das precárias condições de iluminação no local. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 1554, que seja oficiado a EDP Bandeirante. Bandeirante Energia S.A., solicitando a urgente instalação de postes de iluminação pública nas ruas Marquês do Paranaguá, Marquês do Sapucaí e Marquês de Olinda, no Jardim do Marquês, neste município. A solicitação é feita em nome dos moradores que reclamam das atuais condições da localidade. Assim sendo, respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Bandeirante Energia S.A. e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Aqui, a autoria dos vereadores Edinho Guedes, José Francisco. Não sei se aqui é do vereador Rogério. Itamar, vereador Itamar. Requerimento 1555, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando urgente esforços no sentido da obtenção de recursos financeiros destinados à realização de projetos de revitalização dos mobiliários e renovação do Parque Tecnológico da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 1556, que seja oficiado à Secretaria Estadual da Educação, solicitando a implantação de curso supletivo na Escola Estadual Professora Olívia do Amaral Santos Canetieri, no Parque Meia Lua, neste município. Esclarecemos que a presente solicitação é feita em nome dos moradores locais, por tratar-se de bairro bastante populoso, onde muitas pessoas almejam terminar seus estudos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Secretaria Estadual da Educação. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 1561, ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas no bairro Vila Branca, visando a coibir práticas criminosas, especialmente furtos e roubos. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Presidente, não temos mais requerimentos. Passamos, então, aos pedidos de informações e solicita você, Ana, que continua aí fazendo a leitura das emendas, para que a gente possa colocar em votação. Pedido de informações 1473. Refere-se à cobrança de contribuição de melhoria pela pavimentação de vias públicas do Jardim Paraíso, publicado no Boletim Oficial do Município, número 665. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Sr. Presidente, gostaria de adiantar, justificar meu voto favorável. Me causou também bastante surpresa esse caso, porque se a contribuição foi formalizada pelo BO de fevereiro de 2010, nós estamos em agosto de 2015, na minha leitura inicial, eu entendo que houve a prescrição desse tributo. A contribuição de melhoria é um tipo de tributo, dentre outros que existem no Brasil, além do imposto, taxa. Então, acho importante termos essa informação aí, para poder saber se a Prefeitura cometeu esse ato, como ela também cometeu com a cobrança indevida da taxa de lixo de 99, que ela cobrou em 2013. Depois de muita gente ter pago, ela reconheceu que tinha cometido a prescrição e passou a perdoar daqueles que foram questioná-la, mas não devolveu o dinheiro de quem pagou. Então, eu sou favorável a esse pedido, para que essa Câmara tenha informação com relação a essa cobrança. Sr. Presidente, eu também gostaria de estar falando aqui, o pedido é meu. E, realmente, o pessoal do Jardim Paraíso, nós temos informações lá, só que não temos certeza. Por isso que eu faço de pedir informação, porque, ao meu ver, realmente, a questão da cobrança de melhorias naquele bairro, ele já prescreveu no caso. Por essa razão, eu faço de pedir informação. Sr. Presidente, é muito interessante esse governo. Inclusive, o primeiro cobrar, fazer cobranças, onde poderia ser isento. Primeiro, porque esse governo, eu entendo que só quer arrecadar, arrecadar, e não traz benefício para a população. Se eu pago meus impostos, eu tenho direito ao asfalto na minha rua, sim, e a outros benefícios. Não deveria ser cobrada essa contribuição de melhoria. Mas, me lembro que, algum tempo atrás, o setor jurídico da Prefeitura, um só projeto, teve tanto erro que passou três vezes por votação nessa casa. Três vezes. E, graças a Deus, que já não era para ser cobrado esse asfalto do Jardim Paraíso, fizeram outra lambança lá, fazendo publicações em épocas diferentes, e realmente prescreveu. Graças a Deus, esse povo do Jardim Paraíso não vai precisar pagar essa contribuição de melhoria. E espero que esse povo que esteja aqui também no primeiro de maio, não pague também esse tributo que nós, da população, temos direito, sim, a esses benefícios. Meu voto é favorável, Edgar. Senhor presidente, eu também quero contribuir com esse pedido de informação e lembrar o quê? Que a nossa administração, ela está num processo de ressuscitar defunto. O negócio já está enterrado, entendeu? Mas quer ressuscitar. E essa questão de ressuscitar defunto, eles estão fazendo isso para quê? Para cobrar mais impostos das famílias. Nós estamos passando uma fase tão difícil, as famílias estão sofrendo, estão passando por situação delicada, aí recebe a notícia que tem que pagar um asfalto de 1.900, lá vai bolinha. Quer dizer, gente, por favor, né? Olha, não é brincadeira. Isso aqui não é só nesse caso. São em vários pontos na cidade. Asfalto lá, que já faz tempo que está lá, e a prefeitura agora mandando os boletos para a casa dos munícipes. E detalhe, sem avisar, hein? Sem avisar. A pessoa recebe o boleto e aí fica surpresa com a situação. Então, eu sou favorável ao pedido de informação. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte. Que na época em que o paraíso foi construído, a lei do solo não permitia que o loteador fizesse pavimentação asfáltica. Era só rede de água e esgoto e iluminação pública. Então, essas três melhorias. Rede de água, rede de esgoto e iluminação pública. Isso na década de 90. Até o final da década de 90. Porque em 2001, quando eu assumi novamente a reveriança, eu mudei essa lei obrigando os loteadores a fazer a pavimentação asfáltica também nos seus empreendimentos. Então, por causa disso que hoje gera essa polêmica aqui em Jacareí em relação ao PCMM. Nos bairros antigos. Você entendeu como é que é que está causando? Porque se a lei vigorasse no passado, esse problema não teria. Nós não estaríamos vivendo hoje. Senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu voto favorável a expedir a informação do vereador Edgar Sasaki e dizer que é muito triste quando uma pessoa, ela é pega de surpresa para pagar uma coisa que já passou o tempo devido dessa cobrança. Então, é muito triste ver as pessoas sendo pega de surpresa com essa situação. O mesmo aconteceu com as fotos aéreas. Poderia ter ido de casa em casa, conversar com as pessoas, mas foi tirada essa foto aérea e as pessoas assim também foram pegas de surpresa para ir se retratar diante da prefeitura. Então, eu sou favorável ao pedido do vereador e favorável a essa população que tem lutado tanto. E também já favorável ao pedido de informação que virá do 1º de maio, sendo que é o mesmo problema do Jardim Paraíso, uma mesma situação na qual não tem como ir contra um pedido desse, que é direito do povo e direito da população. Presidente, por favor, eu também quero dizer que estou favorável ao pedido de informação do Jardim Paraíso, que é um absurdo. Eu acho que o prefeito deveria fazer rinões antes de fazer asfalto e não fez a rinões e agora mandou esse carnê para o povo. O povo está apavorado, não tem condições de pagar e fica ruim também até para a prefeitura e também para o povo do Jardim Paraíso. As coisas têm que ser dito antes, não pode fazer o que fizeram. Agora manda o folheto para pagar, ninguém fala nada e vai pagando. Não pode ser. Então, ando muito em Jardim Paraíso, são pessoal carente, compraram o terreiro há muito tempo. Então, eu gostaria já dizer que estou favorável ao pedido de informação do vereador Edgar Sazak. Bom, apesar de eu só votar em caso de desempate, eu quero até falar em nome da bancada aqui, se me permite, Rose, que nós também temos o mesmo entendimento e como vereadores, fiscalizadores, nós vamos aprovar o pedido, porque é um pedido que nós já temos trabalhado junto ao governo, que o nosso entendimento também é que não é correta a cobrança. E já temos aí, inclusive, já o adiantamento da informação que não será cobrado, mas a gente quer esperar o momento certo para essa questão do paraíso, para a gente dar a informação quando a gente realmente tiver se apossado dela. Mas parece-me que está tudo certo, que não será cobrado. Eu sou favorável. Sr. Presidente, só para constar também, o senhor falou em nome da bancada e eu me sinto muito contemplada pela sua fala, mas nessa sessão de hoje, quer dizer, eu protocolei já na semana passada, um pedido de cancelamento ou de estudo sobre os três casos, de Cidade de Salvador, Jardim Paraíso e 1º de maio. Então, temos acordo favorável ao pedido de informação. Pedido de informação está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1474. Considerando que atualmente está sendo efetuada a cobrança de valores relativos à contribuição de melhoria pelas obras de pavimentação de vias públicas do conjunto 1º de maio e considerando que, embora tal cobrança tenha sido divulgada no boletim oficial do município 668, em 26 de fevereiro de 2010. Apenas agora, decorridos cinco anos, estão sendo emitidos os boletos destinados aos moradores. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Quais as datas de início e de conclusão das obras de asfaltamento das seguintes vias do conjunto 1º de maio conforme publicação no boletim oficial do município número 668, em 26 de fevereiro de 2010? Então, são as ruas, Avenida dos Advogados, Avenida dos Médicos, parcial, Avenida dos Médicos, parcial, Avenida dos Comerciantes, parcial, Rua dos Professores, parcial, Avenida dos Químicos, parcial, Avenida dos Escultores, em Bocadura, Rua dos Metalúrgicos, em Bocadura, Rua dos Construtores, em Bocadura, Rua dos Vigilantes, em Bocadura, Rua dos Lavradores, em Bocadura, Rua dos Carpinteiros, em Bocadura, Avenida dos Bancários, em Bocadura, Rua dos Engenheiros, em Bocadura, Avenida dos Motoristas, em Bocadura. Qual foi o preço real pago para cada via conforme relação acima? Enviar-nos cópias do Memorial Descritivo da Obra, das Notas Fiscais e seus respectivos pagamentos. Qual foi a data de incidência do lançamento da contribuição de melhoria que não se encontra declarada nos boletos apresentados aos contribuintes? Autoria os vereadores Edgar Sasaki e vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Sr. Presidente, eu gostaria de estar falando a respeito do meu voto, favorável, é claro. Eu vejo que existe muita irregularidade nessa cobrança. Eu tenho aqui, por exemplo, uma foto aérea de 2009, em que já consta o asfaltamento dessas ruas. E outra, a escola que existe no 1º de maio, ali na Rua dos Professores, com a Rua dos Químicos, ali, nem construída está, que foi inaugurada em março de 2010. Então, essa cobrança está sendo ilegal, está se realmente o prefeito, ele vai deixar de cobrar essa melhoria no caso, eu aplaudo ele. Mas que foi um erro, foi. Por quê? Já houve contribuintes que já pagaram essa melhoria no caso. Isso é totalmente injusto. Eu estarei falando mais durante a minha fala, no horário da Tribuna Livre, no caso. Meu voto é favorável. Sr. Presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável, justificar meu voto favorável, complementando aqui, me solidarizando com todos os moradores que se fazem presentes aqui no 1º de maio. Primeiro, dizer que é um absurdo realmente essa cobrança e acho ainda mais absurdo a resposta que tive entre as informações que estamos recebendo. Porque eu tenho aqui em minhas mãos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez boletos emitidos pela Caixa Econômica Federal, cobrando, então, essa contribuição de melhoria. Ao meu ver, enquanto advogado tributarista, totalmente incondicional e totalmente prescrita. Reconhecido isso pela Prefeitura, será a segunda vez no mesmo mandato que ela gasta dinheiro público com o banco para emitir esses boletos, se não me engano, são cinco reais por boleto, joga dinheiro público no lixo para depois causar o desconforto emocional na população que está aqui. Muitas pessoas de boa fé vai até o banco e paga isso aqui com medo de ficar com o nome no SPC, enfim. A Prefeitura não devolve esse dinheiro, então, é lamentável, lastimável, é vergonhosa a situação, voto favorável. Senhor Presidente, primeiro eu quero explicar a todos que nos assistem e a todos que estão aqui do 1º de maio que parabéns pela vida de vocês, é importante estarmos sempre juntos, unidos, em qualquer luta, é importante essa luta. Mas o pedido de informação serve, porque nós da oposição, o Degardo, o Sazak, o Valmeiro, o Fernando, nós não temos acesso a informação nenhuma lá do governo. Então, nossa ferramenta de trabalho é fazer esse pedido de informação para que eles possam responder alguma dúvida que nós temos lá. Em relação a essa cobrança, que é um absurdo, e graças a Deus eles erraram no Jardim Paraíso, e estão errando aqui, porque não tem condições de fazer essa cobrança. Mas é o constrangimento, e é verdade, as pessoas que pagaram, como é que vai fazer agora? Como é que faz? Vai devolver o dinheiro? Primeiro, eu espero que devolva sim, porque as pessoas querem cumprir seus compromissos. Agora eu quero ver de que forma que vai ser devolvido o dinheiro, e com correção, é claro. Mas, estamos atentos, e parabéns para vocês, que vocês, se Deus quiser, devido até mais uma lambança desse governo, não vai ser cobrado esse asfalto. Deus quiser, tá bom? Parabéns pela vinda de vocês. Tá bom? Meu voto é favorável. Senhor presidente, é interessante, eu queria pegar aqui carona na fala do nobre vereador Maurício Raca, e dizer que nós, realmente da oposição, eu, o vereador Maurício, o Edgar Sazak, o Valmir, nós não temos acesso a informações realmente concretas, principalmente nesse caso aqui. Porque olha o pedido de informação que interessante. Ele pede, memorial descritivo da obra, das notas fiscais, e seus respectivos pagamentos. Por quê? Porque a qualidade também da pavimentação que está sendo feita no nosso município, é uma qualidade ruim, péssima. Anos depois, já começa a soltar, já começa a ficar buraco, aí tem que fazer a manutenção, às vezes, de vazamento de água, de ligação de água, e aí vem a, eu diria, a operação remendo, e começa a remendar e fazer aquela coxa de retalho. Agora, se tratando, inclusive, também do que, do absurdo de querer cobrar um asfalto que muitas das vezes já está totalmente deteriorado. Então, é lógico que eu sou completamente favorável ao pedido de informação e favorável aos moradores do primeiro de maio. Senhor presidente, eu gostaria de fazer minha colocação também, adiantar meu voto favorável. Até porque é um direito dos moradores de estar fazendo essa reclamação. e gostaria de adiantar aqui, em nome da bancada, que há duas ou três semanas atrás, nós viemos aí, estamos aí conversando com o governo a respeito dessa cobrança ali no primeiro de maio. Os sete vereadores aí da bancada estiveram com a secretaria de governo e nós tivemos entendimento e também, até para efeito de informação para a população, essa verba é uma verba federal. Houve um erro da prefeitura e através da bancada, através de documentos que nós enviamos, não será cobrado esse asfalto e eu quero parabenizar aí os moradores do primeiro de maio por essa por essa ação e dizer que a prefeitura não irá estar cobrando esse asfalto e o meu voto é favorável. Senhor Sr. Presidente, só quero deixar aqui o seguinte, o interessante é quando a prefeitura ela subestima a inteligência das pessoas quem trabalhou no processo de elaborar esse documento e mandar um boleto a esses moradores. É como se dissesse para os moradores do bairro eles não são inteligentes, eles não pensam e vão pagar. É isso que nós não podemos aceitar. São pessoas inteligentes, pessoas que se reúnem, pessoas que pensam. No primeiro de maio não tem nenhuma pessoa que é burra, que é falta de entendimento, não, são pessoas que pensam. Se eles não pensassem, imagina, todos estariam pagando, pagando e o dinheiro entrando e ninguém ia falar nada. Essa é a pura realidade. Temos que entender isso, ninguém ia resolver. Mas porque reclamaram não foi resolvido o problema graças ao povo que reclamou, senão não resolvia nada. Sou favorável. Presidente, por favor. Presidente, por favor. Quando chegou esse folheto lá, a Isabel, que é a presidente do Sábio do Bairro, me ligaram no meu gabinete, ela esteve aqui. Fizemos duas rinões, soltamos folhetos, conversamos com os moradores, fizemos duas rinões lá e o objetivo foi fazer o pedido de informação junto com o Sazak e trazer os moradores aqui para resolver o problema. Porque os moradores do bairro do 1º de Maio e toda a cidade têm que acompanhar a TV Câmara, têm que vir na TV Câmara para ir. Eles são prejudicados. E se eles não estivessem aqui e os veradores não fossem lá fazer rinões, isso aí poderia ser cobrado, sim. Não pode. Eu sou favorável pedindo informação. Senhor presidente, quero deixar minha colaboração aqui também. Estive presente lá no bairro 1º de Maio no sábado, no dia 8. Estive também conversando com toda a comunidade procurando saber melhor o que tinha acontecido na cobrança desse asfalto. E conversei com vários moradores, me prontifiquei a correr atrás para saber o que estava acontecendo e deixar eles a par que eu também achava essa cobrança irregular. Fomos atrás, conseguimos conversar com o secretário de governo a bancada toda e foi decidido que eles não vão pagar. Isso é importante. Estamos vendo investiduras também de pessoas que estão lá no bairro correndo atrás. O importante é que não vão pagar e quem pagou com certeza ele é ressarcido com juros e correção monetária. Parabéns à copopulação do 1º de Maio. Sou favorável. Presidente, só quero até um pouco discordar ali do vereador do Rogério no sentido assim que eu acho que a prefeitura não pensou nada pelo que eu conversei com pessoas ontem. São pessoas, né, Rosa, muito esclarecidas. Muito, não é agradando. Nós somos pessoas esclarecidas e por dentro de tudo. Então, acho que não é esse pensamento de não, eles não vão perceber. Eu acho que foi um erro mesmo da prefeitura. Porque você vê aqui, que saiu no boletim em 2010, já prescreveu, passaram de 5 anos. Então, foi um erro mesmo da prefeitura mandar. Então, não, o que o pessoal não está pensando, não, não é nada disso. Não tem que estar atento lá na prefeitura de saber para nem mandar ou, 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 né, ficar com aquela coisa e tem gente que tem aquela pressa de pagar. Se eu não me engano, é dia 30, que dia 30 é até domingo, então, teria que pagar dia 31. Não vai pagar, mas foi um erro da prefeitura não estar atento em datas, que prescreveu 5 anos. Então, não é pensando nada, que eu achei um pessoal muito, muito interessante, muito esclarecido, as pessoas, as poucas pessoas que eu conhecei, mas meu voto é favorável. nobre presidente, por coincidência, eu estava em Caraguá no domingo de manhã quando eu fiquei sabendo da cobrança dessas melhorias do 1º de maio. Um município que mora lá, que estava em Caraguá e falou para mim, ah, eu fiquei surpreso, como, meu Deus do céu? Né? Essa cobrança não poderia ser feita. E aí, na segunda, e aí, ontem, nós reunimos com a bancada do governo e aí, nós chegamos ao bem comum de que o prefeito realmente voltaria atrás, tá? E não cobraria mais essa contribuição de melhorias. E aqueles que pagaram terão os seus pagamentos restituídos. Você entendeu como é que é? Então, então, eu acho que aí foi uma questão de engano que lá na frente foi feita uma revisão e viram que realmente houve um engano. Então, graças a Deus, a coisa está terminando de forma positiva, aonde há interesse de todos, principalmente do pessoal do primeiro de maio. Obrigado. Eu sou favorável de pedir informação. Seu presidente, justificando aqui o voto favorável, e ontem nós estivemos também na comunidade no primeiro de maio conversando com os moradores e até conversando para acalmar mesmo eles que essa cobrança foi cancelada. Como já foi falado pelos vereadores aqui da bancada, tiveram diálogo com a prefeitura, isso foi cancelado. Então, nós passamos também no bairro para conversar com os moradores até para esclarecer, para tranquilizar eles desse erro que aconteceu. O importante é que essa cobrança foi cancelada e o munícipe foi poupado de investir mais dinheiro. está certo? Só parabenizar a presença de todos aí. Também quero me manifestar aqui. Primeiro, agradecer que a presença do Marcos está ali filmando a gente aqui. Mandar um abraço lá para o Edno, que é comerciante lá, Ana e Isaías. A Ana esteve aqui no meu gabinete faz umas duas semanas. Eu pedi para ela trazer aqui alguns modelos de cobrança. Nós levamos ela até a prefeitura e já tinha sido observado que havia um erro, mas eu acho que foi o empenho de todos os vereadores aqui. Eu acredito que todos tenham ligação com os moradores de lá. Isso foi um trabalho conjunto. Ontem de manhã na nossa reunião de bancada, o Pedro Orlando, secretário de governo, ele esteve aqui na nossa reunião por volta das 10 horas e nos deu a informação de que realmente teria ocorrido o erro e que não seria cobrado nada das pessoas porque não teria por que cobrar. E lembrando também que essa obra ficou em torno de um milhão de reais e 500 mil reais veio de emenda parlamentar do deputado Paulo Teixeira. E eu lembro que na época o pessoal esteve lá com a prefeitura e falou que realmente tinha participação do governo federal e que não seria cobrado. Foi um erro, foi admitido o erro, então vocês não terão nenhum tipo de prejuízo. A gente vai aprovar o pedido de informação, não há nenhum problema, mas eu acho que parabéns para a população que está aqui presente, é muito importante e para nós uma satisfação muito grande receber vocês aqui, certo? Senhor presidente, quero encaminhar meu voto favorável o pedido de informação, tendo em vista que eu acho que esta casa tem que ter muito claro que quando ela se une pela melhoria da população, eu acho que todos nós ganhamos. Nós estivemos lá conversando com a população, acho que foi uma verba também do governo federal que veio, conforme vossa senhoria disse, e quero dizer o seguinte para a população, este bairro de forma muito especial, na sua ocupação, já teve muita luta e mostrou que é capaz de reverter qualquer situação. Então, parabéns para cada um, para cada uma de vocês que estão aqui hoje, que juntos estão conquistando mais um direito, um direito que nem deveria ter sido questionado através de um carnê. Parabéns para a população que se organizou e está mais uma vez presente. O pedido de informação está em votação, os vereadores que forem encontrar se manifestem, pedido aprovado por todos. Senhor presidente, ainda em tempo, eu gostaria só de pedir permissão para a sua vossa senhoria que foi distribuído um folheto aqui pela base do governo no bairro 1º de maio. Mas só para deixar bem claro, isso é um trabalho de todos os vereadores e não só da base, como foi distribuído um folheto a vocês. Isso é um trabalho conjunto de todos os vereadores aqui, não só de vocês. Todos estão envolvidos pelo bem comum de toda a nossa cidade. Eu fiz questão de falar que todos os vereadores se empenharam, não excluí ninguém. Inclusive, foi diante da sua fala, presidente, que foi muito oportuna e muito boa que eu resolvi falar isso aqui porque realmente é um esforço de todos nós em prol da população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pedido de informações 1492. Considerando que já enviamos diversos ofícios ao prefeito municipal solicitando a instalação de coberturas nos pontos de ônibus de vários bairros de Jacareí, mas até presente data diversos desses pontos permanecem descobertos. Considerando que várias empresas de transporte coletivo atuam na cidade como, por exemplo, JTU, Breda, Viação Jacareí, Pássaro Marrom, Clarear Turismo, ônibus fretado, entre outras empresas estas que recolhem seus impostos junto ao município. considerando que os valores arrecadados deveriam ser revertidos em benefícios para a população, incluindo a instalação de abrigos com assentos nos pontos de ônibus. E considerando que muitos idosos, deficientes, gestantes, crianças e demais munícipes ficam expostos à chuva e ao sol enquanto aguardam seu transporte. Então, requeremos que seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informações. Existe algum cronograma da prefeitura para a construção de abrigos nos pontos de ônibus, especialmente naqueles que ainda são sinalizados somente com placas? Em caso positivo, enviar uma cópia deste cronograma. A autoria é vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorável a esse pedido de informação porque, olha, as empresas pagam os impostos para a cidade de Jacareí e aí eles ficam no ponto as mães grávidas com criança os idosos no sol a vela no sol aí quando chove tem que ficar escondendo nos bar embaixo do telhado dos moradores por favor tem que fazer os pontos de ônibus abrigo na cidade de Jacareí inclusive no centro da cidade e também nos bairros que são 1º de maio 22 de abril Parque Meia Lua Santa Antônia da Boa Vista Jardim Colônia tem lugar que o pessoal não pode esperar o bondão está cheio de mato pelo amor de Deus eu tirei todo quando é foto já mandei por favor vote favorável e vamos trabalhar em conjunto para fazer esse pano de ônibus porque as empresas eu tenho certeza que paga os impostos para a cidade meu voto é favorável peço voto favorável aos novos vereadores senhor presidente eu quero no passado no passado eu dei a sugestão ao senhor então prefeito Marco Aurélio porque existem empresas que tem interesse em vender no caso cobertura de ônibus mas sem custo para a prefeitura porque eles exploram com propagandas e seria só o prefeito fazer escolher o modelo para ficar padronizado na cidade e essa empresa venderia para o comércio e instalaria todas as coberturas de ônibus na nossa cidade com custo zero por que que não tem interesse já que a prefeitura não faz deixa uma empresa fazer e com custo zero o prefeito não vai pagar nada nós moradores de Jacarei não vamos pagar nada por isso porque não aceitou a ideia sendo que na nossa cidade tem um déficit de cobertura de ônibus muito grande mas muito grande e até a manutenção depois de instalado seria também por conta da empresa hoje nós temos aí coberturas de ônibus caída quebrada e muitos mas muitos lugares faltando vamos fazer um planejamento senhor prefeito faz isso dá tempo ainda não só tem um tempo de mandato ainda faz para poder ajudar a população meu voto é favorável Valmir senhor presidente quando se trata de pontos de ônibus a gente verifica o que que não tem recuo para o ônibus parar as pessoas elas ficam no sol ficam na chuva muitas calçadas desses pontos de ônibus estão em condições difíceis agora e os poucos pontos de ônibus que a prefeitura instalou não está acabado não terminaram sabe então eu eu não entendo porque tanta dificuldade assim em elaborar aquilo que vai promover inclusive o descongestionamento do trânsito na cidade porque se nós tivermos um ponto de ônibus a altura é natural que o munícipe ele vai usar mais ônibus mais o transporte coletivo agora a situação que se encontra está difícil isso nós estamos falando muitas das vezes de centro de cidade agora imagina os bairros os bairros mal tem uma placa lá sinalizando o ponto de ônibus porque às vezes tem mato que cobre a placa e não tem como ver que é um ponto de ônibus ali então sou favorável ao pedido de informação justificando o voto eu também gostaria de encaminhar meu voto favorável ao pedido de informação somar aí os apontamentos feitos pelos colegas que realmente a situação dos pontos de ônibus do Jacarei é lastimável não só nos lugares que não tem o abrigo a proteção e que o morador tem que ficar esperando na chuva ou no sol o ônibus mas também a falta de padronização tem ponto que é de concreto tem ponto que é de bloco com a teleternite tem ponto que é de ferro então essa falta de padronização deixa a cidade feia e a cidade feia mexe com a autoestima do jacareense de gostar e achar bonita a cidade então eu penso que a gente tem que ter mais cuidado mais capricho no cuidado com a cidade e o ponto de ônibus é um equipamento importante além de ter o ponto de ônibus é importante que tenha inclusive a lista de ônibus que passa lá que muita gente às vezes não sabe que ônibus que passa o horário que passa isso é simples essa programação tem na Secretaria da Diretoria de Transporte então é importante que se tenha um pouco mais de carinho e cuidado com a população que precisa do ônibus para trabalhar para levar a criança na escola e que hoje é submetida a condições muito ruins para usar o transporte público de jacareí os votos favoráveis Sr. Presidente eu também gostaria de estar manifestando Valmir realmente ponto de ônibus em jacareí principalmente em áreas periféricas distante do centro da cidade são as piores infelizmente não existe na mesma linha na antiga Rodovia Dom Pedro I não existem os pontos as pessoas que ficam esperando o ônibus ficam no sol na chuva e tudo mais agora existem coberturas aqui no município que realmente só tem cobertura toda vez que chove tem um vento as pessoas se molem inteira não é somente a cobertura tem que existir também uma proteção lateral justamente para se proteger da chuva no caso porque esses pontos de ônibus que existem na cidade exceção dos que são de concreto nenhum deles permite se proteger realmente das chuvas no caso então parabéns pelo pedido de informação meu voto é favorável inclusive já aproveitando também para falar o que fala o vereador Edgar Sasaki procede pois deu uma chuva ali na praça Conde Frontin como também ali naquela praça do Rosário existe um ponto muito bonito parabéns a prefeitura por ter instalado é muito bom amplo o ponto só que tendo essa cobertura realmente vereador impede as pessoas de se molharem isso é muito importante agora imagina um trabalhador tem que ficar num lugar onde não tem uma cobertura olha a situação que ele que ele está correndo ali fora a lotação dos ônibus é o mínimo que poderia se fazer é colocar uma cobertura porque tem ônibus que você anda em pé ali espremido imagina se acontece alguma coisa muitas pessoas irão se machucar porque é um absurdo a lotação desses ônibus temos que olhar sim para essas coberturas para que venha ter uma melhoria na cidade sou completamente favorável a pedir informação do Valmido Meia Lua vereador senhor presidente gostaria também de fazer a minha colocação tenho alguns pedidos também realizados pedindo aí a prefeitura para a proteção dos pontos em vários locais da cidade e no meu entendimento é muito importante esse pedido de informação e a gente tem cobrado o poder público para fazer essa manutenção necessária para viabilizar o atendimento a nossa população meu voto é favorável pedido está em votação os vereadores forem contrários se manifestem pedido aprovado por todos pedido de informações 1496 considerando a aprovação em plenário do processo número 066 2015 que autoriza a câmara municipal a fornecer auxílio alimentação a seus servidores inativos e pensionistas requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa ouvido e aprovado pela igreja e plenário cumpridas as formalidades regimentais seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacarei o seguinte pedido de informações em relação aos servidores inativos e pensionistas da prefeitura municipal procede a informação de que somente os do regime CLT possui benefício auxílio alimentação e os estatutários não em caso positivo por qual motivo isso acontece autoria os vereadores Maurício Raca e Fernando da Ótica senhor presidente nós fizemos esse pedido de informação aqui eu e o Maurício Raca por quê? porque não é justo o que os pensionistas os pensionistas e servidores inativos da prefeitura estão passando eles precisam sim da concessão de um auxílio alimentação agora perceba o seguinte o que nós vemos nisso estive conversando com o Maurício falta o que? falta simplesmente vontade política falta vontade política porque a prefeitura pode sim assumir este papel e dar esse benefício de auxílio alimentação para os servidores inativos e pensionistas por quê? porque olha independente de qualquer coisa o prefeito ele pode fazer o que? uma lei mandar para esta casa e esta casa aprova esta lei e esses servidores inativos e pensionistas que já contribuíram muito para a nossa cidade e o bem-estar das famílias receberem essa eu diria essa benção esse plus então eu sou favorável ao pedido de informação vereador Fernando eu só quero acrescentar em cima da sua fala que você disse vontade política eu vou só acrescentar com essa frase ou melhor com essa palavra sensibilidade a partir do momento que o nosso prefeito tiver sensibilidade olhar um pouco para o próximo aí nós vamos ter uma situação uma cidade melhor não é verdade meu amigo João que está aqui que é um que os aposentados que nós temos aqui e que vem reclamando já há algum tempo e nós eu e o vereador Fernando estamos envolvidos nessa causa e que nós temos que pressionar o prefeito a ter um pouquinho mais de sensibilidade com essas pessoas que precisam eles tem direito sim o IPMJ não pode assumir esse papel é uma legislação federal e nós sabemos mas a prefeitura pode assumir o papel e atender esses aposentados de nativos pensionistas com esse benefício da cesta básica porque o salário da prefeitura nós sabemos que é defasado demais demais então senhor prefeito vamos ajudar esse pessoal vale a pena tá bom obrigado viu senhor prefeito meu voto é favorável é claro presidente também gostaria de dizer que sou favorável esse pedido de informação porque é um pedido de informação muito bom a prefeitura já não ganha quase nada e quem até quem saiu vem reclamando também no gabinete já mandamos vários documentos e nada foi resolvido conforme o Maurício e o Fernando fez pedir informação eu quero dizer também que sou favorável a esse pedido de informação deles senhor presidente eu também gostaria de estar me manifestando eu parabenizo aí o pedido de informação do Maurício e do Fernando e também eu parabenizo aqui a mesa diretora por ter feito o projeto na câmara também na nossa casa e eu acho que o prefeito Fernando tá Maurício deveria seguir o mesmo exemplo porque quando a pessoa se aposenta ele perde tudo isso tá então eu acho que assim como a câmara fez uma legislação para que realmente os nativos e pensionistas recebam também esse benefício vamos pedir também para o prefeito seguir o mesmo exemplo tá então meu voto é favorável nesse sentido senhor presidente gostaria de fazer a minha colocação também é muito importante esse pedido eu já tenho vários pedidos feitos para o prefeito nesse sentido indicação ofício e é muito importante a gente está frisando a questão dos funcionários nativos e pensionistas para que a prefeitura possa estar aí olhando com carinho nesse sentido e o meu voto é favorável o pedido de informação está em votação os vereadores que forem contrários se manifestem pedido aprovado por todos pedido de informações 1497 moradores de diversos bairros da cidade receberam nos últimos meses uma carta sobre o absurdo recadastramento imobiliário comunicando um possível aumento da área construída de seus imóveis e informando a cobrança de IPTU adicional todavia obtivemos informações de que este comunicado sobre o recadastramento não foi enviado para alguns bairros assim requeremos o excelentíssimo senhor presidente desta casa ouvido e aprovado pelo igrejo plenário cumpridas as formalidades regimentais que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal com o seguinte pedido de informações procede a informação de que alguns bairros como Vila Branca e o condomínio mirante do vale não receberam a referida carta sobre o recadastramento imobiliário em caso positivo qual o motivo autoria vereador Maurício Raca eu quero esclarecer a respeito desse pedido de informação eu tive algumas pessoas me falando que alguns bairros da cidade não receberam esse recadastramento que eu fiz uma manifestação muito forte colhendo assinatura da população para que nós façamos façam protesto contra essa cobrança que é um absurdo mas por que alguns bairros receberam e outros não na verdade nenhum bairro deveria receber essa cobrança nenhum e eu volto a falar inclusive em relação ao 1º de maio é semelhante tem casos que a metragem da casa 80 metros aí vem uma cartinha cobrando 480 metros no terreno não cabe uma obra de 480 metros o prefeito está jogando a cobrança se colar colou não é assim como foi a cobrança do asfalto aqui é ilegal manda a cobrança se todo mundo ficar quieto está tudo bem não é assim o povo não é bobo seu prefeito esse recadastramento não precisaria ser feito nesse momento e se caso fosse teria que ser feito com mais critério mais organização e menos lambança o que é o seu governo o seu jurídico tem feito até agora só lambança cobra 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 e só quer cobrar e cadê o benefício do seu prefeito não estamos vendo principalmente na área de saúde que é uma área de extrema importância que deveria ser prioridade em qualquer governo meu voto é fabulável claro senhor presidente eu também quero aqui justificar o meu voto as pessoas receberam recentemente essa regularização dos seus imóveis por via foto aérea e muitos ficaram surpresos foram pegos de surpresa então muitas famílias que não estão conseguindo nem pagar o seu IPTU em dia ainda vai ter que pagar um adicional quer dizer então a gente fica indignado com uma situação dessa e detalhe sem prévio aviso as famílias não foram avisadas de nada e inclusive nem os vereadores foram avisados então é um absurdo é como eu falei aqui estão fazendo o que? querendo ressuscitar cadáveres para fazer o que? fazer a cobrança de impostos pegando coisas de lá de trás e fazendo com que os impostos arrecadados aumente então olha é assolar as famílias isso senhor presidente senhor já falou? não é que é importante é que eu vou retirar o pedido de informação porque eu não quero que haja qualquer dúvida porque tem pessoas de um bairro que vão pensar que eu estou pedindo para mandar lá na verdade eu não estou pedindo para mandar em outro bairro que não recebeu eu quero que o prefeito não cobre de ninguém esse pedido esse regadastramento então eu retiro o pedido de informação é agora o senhor não pode retirar mais já começou segundo a informação eu posso retirar eu posso retirar a qualquer momento senhor presidente posso? posso sim antes não podíamos agora pode eu posso retirar sim senhor eu pedi para que não haja dúvida o que eu quero é que não haja cobrança para ninguém a gente faz uma discussão pela ordem questão de ordem não tem mais discussão senhor presidente pela ordem questão de ordem eu várias vezes eu retirei meu pedido de informação mas durante a discussão também então ele pode tirar sim ele pode senhor presidente pela ordem eu várias vezes eu retirei correção da mesa que pode ser ele achou que já tinha começado a votação que na verdade é uma espécie de votação quando você faz a justificativa você já está votando na minha opinião senhor presidente tem o Adinho senhor presidente pela ordem não então a pessoa quando ela vai se manifesta em cima do pedido de informação ali ela já dá o seu voto então para mim é um processo de votação senhor presidente atropelaram a minha fala o voto quando entra em votação o senhor já tinha terminado o tempo já tinha terminado o seu tempo já tinha já tinha passado o seu tempo senhor presidente eu posso retirar pronto senhor presidente não tem mais discussão tendo em vista pela ordem tendo em vista que o vereador retirou acho que isso morreu o assunto morreu o assunto partimos para o próximo está retirado pedido de informações 1499 considerando que a avenida Lucas Nogueira Garcês é de suma importância sendo localizada na entrada de nossa cidade considerando que a sua extensão está sem acostamento está sem acostamento em determinados trechos mostrando abandono por parte da administração sendo que os motoristas que transitam entre os bairros cidade nova jacareí e cidade do portal não encontram acostamento com asfalto de maneira correta e sinalizada de modo a evitar acidentes e considerando que os moradores e comerciantes dos bairros situados ao longo da via necessitam de providências da prefeitura municipal para melhorar essa entrada da cidade então requeremos que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de jacareí o seguinte pedido de informações qual a previsão de manutenção na avenida Lucas Nogueira Garcês com a confecção de acostamento e sinalização em especial entre a entrada dos bairros cidade nova jacareí e jardim do portal autoria vereador Fernando da ótica senhor presidente esse pedido de informação ele vem de encontro ao anseio daqueles bairros ali que é o jardim esperança o nova jacareí jardim do portal enfim até o primeiro de maio e garapés 22 de abril que o que é que utilizam esta via de acesso para a nossa cidade que é a avenida Lucas Nogueira Garcês que se encontra em péssimas condições agora eu não entendo porque tanta resistência de não pelo menos arrumar os buracos da estrada de rolagem se não bastasse já não ter acostamento não tem ciclovia não tem sinalização de solo não olha está difícil a situação que os moradores os comerciantes estão enfrentando ali e as pessoas que passam por ali porque as pessoas que não querem pagar pedágio tem que passar por ali as pessoas que moram no 22 de abril no 1º de maio no Igarapés tem que passar a cidade toda para ir a São José dos Campos a cidade vizinha e ainda tem que enfrentar uma situação dessa uma rua no estado deplorável estão sensibilizando aqui a administração para arrumar essa avenida favorável a pedir informação vereador Fernando eu quero nós já discutimos isso já conversamos diversas vezes e eu quero deixar bem claro para quem ainda está nos assistindo a nossa per capita é a maior de muitas cidades da nossa região a nossa arrecadação é boa como eu disse ainda há pouco esse prefeito só quer arrecadar arrecadar e não vemos benefício e essa entrada vereador Fernando é uma entrada da cidade tem que ser bonita é uma das entradas de nossa cidade tem que ser bonita tem que ser preservada tem que fazer obra e eu quero até reiterar aqui uma situação que você falou do bairro Jardim do Portal um grande anseio dos moradores do Jardim do Portal senhor prefeito construa uma rotatória ali é possível para que os moradores não tenham que ir até lá na frente para poder depois retornar e não custa um valor exorbitante é possível fazer dinheiro nós temos faz um planejamento melhor para a nossa cidade faz nossa cidade merece parabéns vereador meu voto é favorável justificando o voto eu também gostaria de encaminhar meu voto favorável e até acrescentar uma questão jurídica que nova é a primeira vez que nós vamos vivenciar isso aqui na Câmara no último boletim oficial já foi promulgada uma emenda a lei orgânica que nós e todos os vereadores aprovaram por unanimidade que obriga o poder executivo enviar relatórios parciais e totais de obras e serviços a partir da promulgação disso que já está publicado então já está em vigor na lei orgânica nós temos sim direito de saber relatórios parciais são cronogramas de obras e serviços então passa a ser matéria inclusive de pedido de informação e é direito nosso como agente fiscalizador saber quando vai ser executado a obra e serviço está no texto da lei orgânica lei maior do nosso município voto favorável porque é importante que a população saiba e queria ressaltar e até deixar um abraço aqui para o Felipe Ferreira que mora lá no Esperança na nossa luta de construção de uma ciclovia na Lucas Logueira H6 a comunidade usa aquela via e tem que andar no acostamento que não é pavimentado senhor presidente quero encaminhar meu voto favorável e realmente esse pedido de informação também é muito importante tenho acompanhado todos os moradores daquela região inclusive ali o pessoal do portal e eu tenho aí tido uma conversa com o prefeito Hamilton para viabilização de uma rotatória ali principalmente para os moradores ali do jardim do portal que é complicado é muito ruim e nós temos aí conversando com o prefeito e eu até agradeço aí os demais vereadores por estar aí nos ajudando para que nós juntos consigamos aí realizar melhorias para a nossa cidade o meu voto é favorável senhor presidente aproveitando aí cujo tema é a Lucas Nogueira Garcês envolvendo Nova Esperança eu quero dizer que na década de 90 eu trabalhava na Choreia de Belos e aquele muro da Choreia de Belos ficava a dois metros da rodovia era um sufoco imagina você aquele murão da Choreia a dois metros só da rodovia de fora a fora como era cipiro na época na Choreia a gente brigou lá lutou bastante e aí o que aconteceu fizeram o recuo e hoje você vê que tem quase 5 metros de recuo da rodovia no Coneira Garcês o muro da Choreia é claro que com toda certeza ouvindo esses pedidos aquela coisa toda com toda certeza o prefeito irá sim atender o clamor daquela comunidade e vai realmente arrumar os acusamentos da sua rodovia senhor presidente também gostaria de estar manifestando todo ano quando tem a votação do orçamento também na LDO eu tenho falado sobre a Luca Nogueira Garcês e em todos os orçamentos anualmente existe um orçamento para Lucas mas realmente efetivamente não foi feito nada até agora então quando você compara a Avenida Getúlio Vargas com a Luca Nogueira Garcês que são vias estruturais no município eu acho que tem que dar o mesmo peso não pode dar só melhorias para um lado e o outro lado ficar abandonado e infelizmente o lado oeste que está a Luca Nogueira Garcês é bastante prejudicado por quê? justamente porque você tem um pedágio ali e você prejudica em muito os moradores locais ali e realmente a prefeitura não tem um olhar para a nossa região oeste ali na Luca Nogueira Garcês meu voto é favorável presidente também eu quero dizer que sou favorável porque eu já estive tirando foto ali já mandei para a prefeitura desde lá da Dutra até aqui na padaria aqui aqui na entrada da cidade aqui é incrível não tem nem faixa de pedestre não tem nada cheio de buraco lá da Breda ali agora que eu acho que é interessante Itamar dizer que ninguém faz nada na cidade faz 25 anos que eu estou no chureiro não fizeram nada ainda pelo amor de Deus o negócio de Jacareí está feio mesmo meu voto é favorável senhor presidente quero colaborar também eu sempre estou presente lá no Nova Jacareí no Esperança e também levei o diretor de trânsito para poder para poder analisar melhor a avenida Lucas Nogueira Garcia levei ele na entrada do bairro do Esperança na rotatória e também levei ele até o portal onde é a dificuldade a gente sabemos eles estão fazendo levantamento para poder fazer as melhorias também estou aguardando uma resposta da administração para ver quando será essa melhoria mas eu sou favorável ao pedido de informação pedido de informação está em votação vereadores que forem contrários manifestem pedido aprovado por todos não temos mais pedido de informações passamos então para os votos de pesar pesar pelo falecimento de Dulce Sales formulado pelo vereador Antonelli Marmo pesar pelo falecimento de Walter Deranzani Bicudo formulado pelo vereador Edgar Sasaki pesar pelo falecimento Sebastião Valdinei Santos Moreira formulado pelos vereadores Antonelli Marmo e Rosa Gaspar esses são os votos de pesar depois de lida os votos em memória daqueles que partiram convida a todos só só indicando no ato de pesar que o falecimento do Dinei cantor que muitos foi falado o nome mas muitos conhecem o Dinei que era da banda Processo Pop antigamente e hoje ele cantava na banda Cheiro Verde cadeirante um músico muito conhecido na nossa cidade e que épocas aí atrás fez grande sucesso veio a falecer infelizmente ontem e um rapaz novo 65 anos com certeza deixará muita saudade e que muito contribuiu com a cultura de nossa cidade de Acari então o pesar pelo Dinei só queria também complementar esse pesar que o nosso companheiro Antonelli faz agora o Dinei foi um grande artista dessa cidade perdemos um grande cantor e a classe musical realmente hoje está em luto o Dinei que fez um trato com o Jorjão Carvalho nosso grande músico também na época o Jorjão disse vou embora para o Rio e você cuida da música em Jacarim em memória daqueles que partiram convido a todos para que em pé façamos simbolicamente um minuto de silêncio em respeito e aí Amém.